Música Música É um prazer novamente estar aqui com vocês Hoje em mais um evento especial do Turbo Seguradores da Bahia Lançamento do site e também a abertura dos festejos juninos No mercado segurador baiano Para nós que fazemos o Turbo Seguradores é uma alegria muito grande Hoje está lançando um site moderno, objetivo, interativo Onde os nossos sócios poderão ver e participar das novidades Que o clube sempre está mostrando no seu dia a dia Então você que ainda não é sócio do Turbo Seguradores Por favor venha participar conosco e fazer esse clube ainda maior do que ele já é Aproveite e deixo aqui o nosso endereço virtual www.clubseguradoresdabaia.com.br Acesse e participe Música É muito importante saber que o clube está investindo nesse tipo de ferramenta A internet é a ferramenta de agregar pessoas, instituições O clube tem uma atuação offline muito intensa E o site com certeza vai espelhar isso Nós do CQCS estamos aqui para divulgar, para apoiar Tanto o próprio site como nas redes sociais O clube de seguradores da Bahia é com certeza um grande aliado do CQCS E em reciprocidade eles têm a obrigação de ajudar esse projeto a dar certo Parabéns clube, parabéns falso, viva a Bahia Música 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 Música